E aí, meus amigos sanfoneiros, tudo bem? Eu vim trazer agora uma base de baião, aliás, várias bases de baião. São três bases, da mais fácil para a mais difícil. A gente vai começar com isso aqui, ó. A gente vai passar para isso aqui, ó. E a gente vai chegar nessa aqui. Antes de qualquer coisa, é preciso saber tocar o baião na baixaria, tá bom? E eu tenho um vídeo ensinando só o baião, só nos baixos. O link está aqui na descrição e você vai procurar ele primeiro, se você ainda não sabe, tá? Outra coisa, vocês já conhecem a minha apostila? A apostila para iniciantes do Lucas Batalha é muito importante você pegar se você está começando agora, tá? Se você já sabe muita coisa, não vai precisar dela, não. Mas qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Então, vamos começar já com essa base. Eu vou te lembrar de dar um like nesse vídeo, que eu gosto muito e fico feliz. E se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem muita coisa boa, tá bom? Responda todo mundo nos comentários e qualquer coisa é só deixar aí, tá? Eu vou passar esse vídeo mais rapidinho e aí você vai me dizer depois se ficou legal, se deu para entender ou se não. Por favor, tá bom? Quero que seja cada vez melhor. Mas então eu vou te mostrar primeiro, aliás, eu vou te mostrar só o teclado, porque a baixaria você já viu em outro vídeo, tá? Eu estou fazendo aqui um Mi menor. Tá, a primeira base é essa aqui, ó. O que eu estou tocando? Vou te mostrar melhor só o teclado aqui, tá bom? Ó, teclado. Estou colocando um Mi menor aqui, ó. Sol, Si, Mi. E eu estou tocando, se você olhar só o teclado, eu toco só o seguinte, ó. Tá. Ó, já te falei lá no vídeo só do baião, que quando a gente está tocando um baião, a gente pode contar de 1 a 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E que os baixos são marcados em 1 e 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como vai ficar essa base, ó? Ela entra na contagem no 3 e no 7. Ou seja, contando de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá legal. Então, você vai treinar só essa base. Primeiro, você pega só no teclado. E é devagarzinho mesmo, tá? Pra depois evoluir e ficar mais rápido. E aí, depois, você vai juntar as duas mãos com essa base, fazendo, ó, devagarzinho. Depois vai ficar mais rápido, tá? Então, tá legal. Essa é a primeira base. É a base mais fácil. E aí, só depois que você ficou bom nela, a gente vai partir pra segunda, tá? Aí, a segunda não é difícil também. Ela é fácil, mas ela vai acrescentar um toquinho a mais. E aí, vai ficar um pouco mais difícil. Ó, se tiver faltando detalhes, você vai me dizer aqui nos comentários. Depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre cada uma. Com mais detalhes. Colocar aqui as notas naquelas bolinhas. Fazer aquelas edições e tudo, tá bom? E aí, você me diz. Segunda base, então. Tá, chega de tocar. Vou te mostrar aqui o que eu tô fazendo, então, tá? Vou mostrar aqui o teclado mais perto. Ó. O que eu tô fazendo aqui? Mesmo Mi menor, mesma base nos baixos, tá? Só o teclado sozinho, como ele trabalha. Ele faz isso aqui, ó. Legal. Na contagem de 1 a 8, se eu tiver tocando baião, contando de 1 a 8, baixo marca em 1 e 4, como você sabe. E o teclado vai entrar em 3, 5 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Errei. Complicado, contábil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai pegar só essa base, só no teclado. No teclado sozinho. É facinho. E depois você vai passar pras duas mãos juntas, tá? Devagarzinho. Mais devagar ainda, se tiver difícil. E aí depois vai chegar na velocidade que você já quer. Legal. E aí então, a gente vai pra próxima base. Como vai ficar a próxima base? No mesmo Mi menor. Legal. Parecidinha, mas ela já tem vários toquinhos aqui no teclado. Vai ter um detalhe a mais, vai ficar mais difícil, né? Tá, vou te mostrar melhor aqui então. Vou aproximar o teclado pra te mostrar só o teclado, tá? Ó. O que é feito aqui? Ela é um pouquinho mais difícil. Porque tem mais toquinhos, mais detalhes. Tem dedo que trabalha sozinho, depois vai o outro e tal. O que eu tô fazendo só no teclado? O detalhe que eu tô acrescentando é isso aqui, ó. Devagarzinho pra você entender. Eu coloco o dedo que tá lá na frente, que é o último dedo 5. Toco o polegar. Toco o dedo 5 de novo. Toco o acorde inteiro. Mas não é só isso, tá? É o baião inteiro, então ele fica... Tem um toquinho no acorde inteiro. Depois tem dedo 5, dedo 1, dedo 5, acorde inteiro. Junto com as duas mãos. Tô até me esquecendo aqui já, deixa eu ver. É essa a base, entendeu? Então já foram as três. Essa aqui é a base mais difícil. Se tiver faltando detalhes, você sabe. Vai deixar aqui pra mim os comentários. Depois eu posso fazer um vídeo mais explicadinho só, especificamente, sobre cada um. Tá? Primeira base que você aprendeu, então. Vamos relembrar, ó. É essa aqui, na verdade. A segunda base, já intermediária. E a terceira, vamos ver a diferença dela. Todas as três são bonitas e cabem em qualquer baião, tá bom? Você pode tocar aqui o a som preto e a asa branca usando qualquer uma dessas bases, tá beleza? E aí você vai me deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, então. Porque você já sabe que eu respondo todo mundo. Você vai se inscrever nesse canal, porque aqui tem coisa boa demais de sanfona. E deixa um like aqui nesse vídeo. E lembra, a apostila do Lucas Batalha. O link tá aqui na descrição. Ela é importante pra quem tá começando agora na sanfona. Como você sabe, eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro. Esse foi mais um vídeo. Obrigado e um grande abraço.